Mano, os boludos além de ruim é tóxico, mano A gente aqui é só ruim e pouco tóxico Ah, não é todo mundo que é tóxico Pouco ou muito, mas... Eu sou, eu sou, mas eu não sou tão tóxico Você admite, você admite É que sabe qual que é a diferença, boludo? Um brasileiro da rede, ele chama de ruim Vocês xingam todo mundo, velho É ou não é? É verdade, é verdade Porra Os brincos estão em você! Uhul! E aí, bem? Deixa eu ganhar, kkk Um pouco mais perto Vral, 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 vral Dá lixo aí Bom dia, doutor Tenho uma dúvida Eu estou namorando E estou sumindo de ela O que tem de errado? Não sei Pô, valeu aí, Yas Pelo lixo Adoro jogar com Yas no time Onde está a vida? Onde está a vida? Aí, gancou que sabe, hein, Telo Parabéns Onde está a vida? Onde está o 就是? Nem fudendo, velho nossa eu dei errado isso vai ser divertido um aliado está trolando um aliado trolou de novo que tá parecendo o personagem do sea of chiefs ah 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 Porquê ele pôde aí? Boa, achei fácil Ai, 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 ai Pim Pimenta jogando o que sabe E aí, Kate, tá de boa aí na torre? Tô tirando um lazer Agora você me vê Agora não vê mais Vamos, vamos, vamos Caralho, mano, o rato tá muito forte, véi Caralho The Rabbit Strong Isso vai ser divertido O que? O que? E aí E aí E aí E aí E aí I've never lost flame with Chaco E aí Talvez eu caia Vou cair, levante Tô muito forte ai ei Caralho trolei trolei hehehe hehehe worth it é esse trecho aí velho tá na disney? you disney me double kill tomar no cu rapá Marche, 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 Marche LOL LOL FF Yasu Nutella dando quadra kill positivo chegue um pouco mais perto caralho parece eu jogando de Lee acabar isso aqui logo vai e 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 Ah, que gol feio da porra, velho. Não, 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 não. Horroroso. Para de chorar por esse gol, velho. Acabou o jogo, foi isso. Ah, cara, na moral, esse vídeo a gente devia chamar o gol forçado do Brasil, em vez de melhores momentos. Eita. Bandeirantes, o canal do esporte. Oh, nice. Chutou o que sabe. Uh, Paulinho. Nice. O Paulinho tá vindo numa crescente, hein, velho. O Paulinho ali tá jogando bem, o Paulinho. Caralho, os caras não acertam um chute, velho. Salvezinho, guys. Valeu quem tá acompanhando, é nóis. Cola a TS. Jogar no challenge agora. Agora. O Paulinho. O Paulinho. O Paulinho. O Paulinho.